Eu te amei, com toda força do amor Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei, na felicidade eu não gostou Mas ficou tudo pra depois Chegou o fim, não desai a idade Te amei, com toda força do amor Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei, na felicidade eu não gostou Mas ficou tudo pra depois Chegou o fim, não desai a idade Você e eu vivi, o mais lindo sonho de alguém Hoje eu vivo a sonhar E meu universo desabou E quem me vê assim Perdido sem saber de mim Sabe o quanto tinha fim No sonho não quis acordar Mas tem o que pisar no chão Ressuscita a minha emoção Tentar de novo ser feliz Se entregar com a fé de um coração Eu te amei, com toda força do amor Foi muito além do meu querer Foi muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei, na felicidade eu não gostou Mas ficou tudo pra depois Chegou o fim, eu te amei Eu busquei, na felicidade eu não gostou Eu busquei, na felicidade eu não gostou Eu busquei, na felicidade eu não gostou Mas ficou tudo pra depois Chegou o fim Não tem saída Não tem saída Salve, mestre! Salve, mestre!